Fui, Senhor, a Tua graça Fui, Senhor, o Teu amor Fui, Senhor, a Tua vida Fui, Senhor, o Teu restante Fui, Senhor, a Tua graça Fui, Senhor, o Teu amor Fui, Senhor, a Tua graça Fui, Senhor, o Teu amor 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 Fui, Senhor, a Tua graça Fui, Senhor, o Teu amor 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 Fui, Senhor, o Teu amor